O Espaço Saúde e Sexualidade da Gestos dispõe de ambiente acolhedor, livre de tabus e preconceitos, onde atendemos adolescentes e jovens em suas questões sexuais e reprodutivas, estimulando sempre atitudes e práticas que favoreçam a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada. Legenda Adriana Zanotto Nesse mesmo espaço, ofertamos testes de HIV, sífilis e hepatites e insumos de prevenção, como os preservativos feminino, masculino e geolubificante. Nós trabalhamos de forma articulada com as redes de atenção à saúde municipal e estadual, para que, em caso de teste positivo para alguma dessas infecções, nós possamos garantir o encaminhamento pertinente e o tratamento adequado para cada uma delas. Na Gestos, o Espaço Saúde também disponibiliza a consulta de enfermagem, onde se atende a outras demandas de saúde e atendimento psicológico. Nosso funcionamento se dá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas, por demanda espontânea ou agendamento prévio.